Fortaleza foi sede da quinta reunião ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAS do Nordeste. O encontro aconteceu no plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará e contou com as participações dos presidentes dos CREAS do Ceará, Piauí, Sergipe, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, engenheiro civil Evandro de Alencar Carvalho, coordenador do Fórum de Presidentes dos CREAS do Nordeste, falou sobre a importância do Fórum para a discussão de assuntos internos e temas de relevante interesse para as engenharias e, por consequência, ao sistema com o FEACREA. Essa reunião é mais um momento desses que a gente tem como de muita importância porque é aqui onde a gente coaduna os nossos pensamentos da região Nordeste, dos presidentes da região Nordeste, para que daqui a gente saia com as propostas tanto mais bem definidas como robustecidas também para o CP, que é o nacional e nós temos, acabamos de participar agora do CNP, Congresso Nacional dos Profissionais, temos assuntos importantíssimos aqui para tratar, inclusive sobre a questão da eleição no nosso sistema pela internet, que a maior parte dos presidentes do Nordeste é contra, porque a gente entende que esse não é o momento, ainda porque a gente ainda não tem segurança para isso, muito se fala que a gente é o sistema da tecnologia e tinha que usar, não, a gente tem muito que usar a tecnologia ainda no nosso sistema, inclusive para interligar as nossas ações dos nossos CREAS e a votação pela internet ainda é algo que a gente ainda não tem segurança, essa é a minha posição. Eu sou favorável mais na frente, agora não, a gente precisa se estruturar melhor. Esse é um dos temas que estaremos trazendo para aqui e nós teremos o Colégio de Presidentes Nacional, onde também com certeza vai ser debatido muita coisa sobre o que se discutiu no CNP. Tivemos agora recentemente também a SOEA, lá em Foz do Iguaçu, foi um sucesso a SOEA e acho que também vamos tratar disso aqui. Então, esse é um momento importante para nós, porque a gente aqui, a gente, digamos, a gente dá o pontapé inicial para nossas propostas aqui e leva elas para o CP já bem robustecidas e condensadas para nós. Na pauta ordinária da quinta reunião do Fórum dos Presidentes dos CREAS do Nordeste, foram tratados assuntos como a flexibilização nas exigências para a concessão de benefícios reembolsáveis pela mútua, proposta para adequação dos prazos eleitorais do sistema aos prazos das eleições partidárias e uma proposta do CONFEA de custeio para a implantação do Programa de Excelência da Gestão em todas as regionais. Durante os trabalhos, os presidentes dos CREAS do Nordeste acompanharam a palestra proferida pelo secretário da Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará, engenheiro André Macedo Facó. O secretário abordou o tema inicialmente fazendo uma explanação sobre investimentos no setor no Brasil e em outros países. Depois, o secretário André Facó falou sobre os avanços na infraestrutura no Estado do Ceará. O Estado fez um trabalho muito interessante de planejamento de longo prazo, estabelecendo exatamente quais são as prioridades e a infraestrutura passou a ser uma estratégia essencial para isso. Então o Estado realmente mesmo, apesar do país estar passando por um momento de muita incerteza, o que é péssimo para a infraestrutura, nós temos aqui continuado esses programas, principalmente no que tange à infraestrutura logística. Por exemplo, o Estado do Ceará hoje tem um programa, que talvez seja o maior programa de reforma de estradas do país, implantação e reforma de estradas do país, que é o Ceará 4. E é isso que a gente tem buscado, exatamente estabelecer quais são as prioridades de longo prazo, para que efetivamente esses resultados da infraestrutura possam mexer não simplesmente na qualidade de vida das pessoas, mas também melhorar o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. A palestra proferida pelo secretário da Infraestrutura do Estado do Ceará gerou importante debate entre os presidentes dos CRES da região Nordeste, que elogiaram o conteúdo da apresentação e falaram da importância do engajamento das engenharias nas discussões de temas como a infraestrutura no país e também nos estados. Na realidade, a palestra do secretário interessa a todos nós sempre, porque ela é um retrato da situação e, como nas palavras do próprio secretário, é uma provocação que nós mudemos a realidade do país através daquilo que é possível fazer, por conselhos de fiscalização, por exemplo. Então, ele, em seus exemplos, um deles da Sociedade Americana de Dinheiros Civis, demonstra que a crítica, apontando erros e apontando soluções, não é um ato de coragem, mas uma necessidade e uma obrigação das instituições, não só as autárquicas, como os conselhos de fiscalização, mas as associações de profissionais também. Então, nós temos que estar juntos nesse processo para construir o país. Ou seja, precisamos criticar, ter uma visão clara de como retratar para a sociedade e como é que está a nossa infraestrutura e propor soluções em toda a gama de problemas que nós temos. Primeiro, parabenizar a palestra, uma capacidade enorme, um secretário com conhecimento ímpar. Eu tenho certeza que isso contribui, isso aqui nós vamos tentar levar, vai engrandecer o nosso Estado. Eu não esperava tão grande secretário que vocês têm aqui no Estado, com a capacidade, com a cabeça que ele tem de conhecimento em termos de gestão. Então, vocês estão de parabéns, o Estado do Ceará está de parabéns em ter um secretário com a capacidade de trazer conhecimento e de executar os conhecimentos que ele tem. Por isso que o Ceará está cada vez melhor. Só pode ter por trás uma grande estrutura. Eu sempre falo que essas reuniões regionais, do Norte, Nordeste, Sul, é muito mais proveitosa, porque são assuntos inerentes a todos os estados daquela região. Aqui vocês têm um problema da seca, o Piauí também tem. Vocês têm um problema da falta d'água, o Piauí também tem. Tem problema de infraestrutura muito parecido. Então, as soluções também são muito parecidas. Então, é muito salutar trocarmos ideias com pessoas da nossa região para que possamos levar aquilo que está dando certo em os estados para que possamos incrementar no nosso. E dar ideias para os nossos gestores do que está sendo feito em outros estados. É uma grande oportunidade para a gente poder conhecer o que está acontecendo até no nosso estado vizinho, eu sou do Rio Grande do Norte, e não tinha noção da quantidade de obras de infraestrutura possíveis e já existentes que tem aqui no estado. E, de repente, uma transferência de conhecimento, até entre os CREs e entre os secretários, isso pode levar ao desenvolvimento da nossa região. É o que a gente precisa. A infraestrutura não pode ser isolada na região sudeste ou no sul. E se a gente já tem um polo que está desenvolvendo infraestrutura, por que não disseminar isso para toda a nossa região e a gente poder levar ao desenvolvimento do Nordeste. A gente que agradece também pelo CREA-Ceará ter patrocinado uma palestra de alto nível. E, realmente, em se tratando da questão de infraestrutura de governo, é no estado de Ceará, mas é uma palestra que serve também a nível nacional, porque o grande problema do país passa pelo planejamento, pela questão da infraestrutura, como estradas, aeroportos, abastecimento, saneamento. Enfim, e a gente vê que o país precisa de uma retomada, de um crescimento, de um desenvolvimento capaz de melhorar toda essa situação voltada para a sociedade. E a grande questão foi colocada aqui, que os planos podem ser de governo. Agora, eles têm que ser analisados como um planejamento de estado, que, independente do governo, que se dê continuidade a essas obras de infraestrutura, assim como outros programas de governo, de forma que ele esteja inserido no programa do estado. O presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, geólogo João César de Freitas Pinheiro, também elogiou o conteúdo da palestra e a realização da quinta reunião ordinária do Fórum dos Presidentes dos CREAS do Nordeste, aqui no Ceará. É interessante a gente receber todos os presidentes aqui dos CREAS do Nordeste para a gente discutir as questões específicas dos estados do Nordeste. E elas são inúmeras. E é claro que nós vamos discutir as coisas boas e as coisas que não estão dando certo. Para as coisas que não estão dando certo, nós vamos ter que elaborar propostas para levar para o Rio de Janeiro, para a reunião dos presidentes de CREAS do Brasil inteiro. Essa reunião vai se dar em 4, 5, 6 de outubro, no Rio de Janeiro. Eu acredito que uma questão complicada aqui no Nordeste é a questão da infraestrutura. A infraestrutura aqui nordestina tem que ser melhorada nos portos, nas ferrovias, tem que ser melhorada nas rodovias. Então, para a gente fazer um apanhado dessa questão da infraestrutura aqui do Ceará e do Nordeste, no geral, nós convidamos o doutor André, que é o secretário de Infraestrutura do Estado do Ceará, e ele prontamente aceitou a ideia de vir aqui nos falar sobre essa questão. E nós vamos debater saídas. Num Brasil que está sofrendo uma crise política, econômica, social, que todos conhecem, e é evidente que mesmo dentro da crise a gente encontre pontos de novas oportunidades da iniciativa privada e do setor público para vencer nossas barreiras em relação ao nosso desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto